Música Muito bem, alunos! Amanhã temos uma prova super importante. Estudem bastante, hein? Prova? Ué! Tá com medinho da prova, é? Medo? Eu? Ha, ha, ha. Raíssa profissional não tem medo de nada. Amiga, a gente vai se dar mal nessa prova juntas. Calma, Gabi, a gente não vai se dar mal nessa prova. Vem comigo. Vocês vão aprontar alguma coisa. Ei, público super jovem, se você também acha que a Raíssa e a Gabi vão fazer alguma besteira, deixem um like no episódio de hoje. Eu não acredito nisso, Gabi. Gabi, como é que você não anotou na minha agenda que a gente ia ter prova? Mas eu anotei, Raíssa. Deixa eu ver. Comprar sapato, escolher o look de segunda, massagem quinta, sexta spa... Oh, não! Amiga, desculpa, eu esqueci. E agora o que a gente vai fazer? Ai, a gente pode... Fazer compras! O que? E como é que não, Gabi? Gabi, olha só. Todas as provas ficam guardadas dentro da sala da diretora, né? Oh, não! Por quê? Então, pra gente tirar uma nota alta, a gente só precisa pegar o gabarito da prova na sala da diretora. O quê? Raíssa, como que a gente vai pegar o gabarito da prova na sala da diretora? Fica quieta, Gabi. Você quer que a escola inteira ouça que a gente vai colar na prova? O quê? Vocês vão colar? Oh, não! Atenção, mamães e papais. Vocês já conhecem a coleção de livros de colorir do Lucas Neto? Esses livros fazem as crianças usarem a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia junto com os aventureiros. Os dois livros dessa coleção são demais. Tem o livro do Lucas e da Gi vivendo grandes aventuras e o livro dos aventureiros encontrando alguns vilões. Vocês já podem encontrar esses livros nas bancas, livrarias e no site lucastumlivros.com.br. E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Explique isso direito, Raíssa. Vocês vão colar? É, a gente vai colar. A gente vai colar as nossas figurinhas no nosso álbum dos aventureiros. Né, amiga? É, claro, a gente tá cheio de figurinha pra colar. Vamos! Agora eu entendi tudo. Elas tão armando alguma coisa. Ei, público super jovem, se inscrevam no canal aqui da Lucas Tum pra vocês descobrirem se a Raíssa e a Gabi vão se dar bem no final. Só faz parte do público super jovem quem é inscrito aqui no canal. E agora, Raíssa? A diretora tá na sala. Como a gente vai pegar o gabarito? Fica calma, Gabi. É só a gente não fazer barulho. A diretora dorme igual uma pedra. Oh, não! Não, 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 não. Eu disse que eu era a Raíssa propícia. A Raíssa não disse? Eu amei, amiga. Vamos gabaritar essa prova. Olha só essas respostas. Desse jeito a gente vai passar de ano direto. Tira uma foto, Gabi. Tiro. Raíssa, meu celular. Acho que eu deixei na sala da diretora. Você é o quê? Ai, não acredito. Que horas são? Ah, não. Eu peguei no sono. Tá na hora do Melequinha comer. Melequinha? Melequinha? Ô, Melequinha. Melequinha, vem comer, meu filho. Vem, vem comer. Ah, você tá aqui. Ah. Que celular é esse? É a Raíssa e a Gabi? Mas o que elas vieram fazer aqui na minha sala? Um gabarito da prova. Com licença, Melequinha. Espiou! 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 Chamou, diretora. Temos uma emergência aqui. Duas alunas espertinhas pegaram o gabarito da prova. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Sim, 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 sim. Mil vezes, sim. Precisamos fazer alguma coisa. Não. Sim. Não. Sim. Eu já sei o que vou fazer. É. Eu já sei o que vou fazer. Sim. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, Gabi. A prova já vai começar. Amiga, eu encontrei meu celular. Não estava na sala da diretora. Eu deixei no meu armário. Ai, ufa. Menos mal. Vem, vamos fazer essa prova. Muito bem, alunos. Boa sorte na prova de vocês. Terminei, professora. Eu também terminei. Mas já? Isso é impossível. Vocês têm certeza que já terminaram? Essa prova estava muito fácil. Bye, bye, losers. Ei, Gi, para com isso e foca na sua prova. Muito bem, alunos. Eu corrigi as provas de vocês e agora vou dar as notas. Pode começar pela minha nota, professora. E depois a minha. Ah, mas é claro. Essa é a prova que vocês terminaram em cinco segundos, não foi? Raíssa tirou... Zero. O quê? Gabi também tirou zero. Zero? Como assim? Como que a gente tirou zero, professora? Atenção, mamães e papais. É oficial. Chegou o álbum de figurinhas do Lucas Neto e os Aventureiros. Além de brincar com os cards, você pode colecionar todas as figurinhas. São muitas figurinhas raras, brilhantes e até de personagens novos, que você só encontra no álbum de figurinhas do Lucas Neto. Aqui você pode viver o seu sonho. E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Professora, você pode falar a minha nota? Gi, você tirou dez. Isso! Eu vou entrar de férias. Mas como é que eu tirei zero? Eu explico pra você, Raíssa. Era uma vez duas meninas que pegaram o gabarito da prova na minha sala, mas esqueceram o celular. Ai, não. Então eu tinha deixado o celular na sala da diretora mesmo. Exatamente. Mas eu tive a ideia de devolver pra você colocando no seu armário. A diretora me contou tudo. Aí eu fui e troquei as perguntas da prova antes da prova começar. Ai, eu vou ficar de recuperação? A culpa é sua, Gabi. Minha culpa? Foi você quem deixou o celular na sala da diretora. Se a gente tivesse estudado, nada disso estaria acontecendo. Além da recuperação, eu vou ligar pra mãe de vocês. Venham até a minha sala. Vixe, deu ruim pras duas. Ei, público super jovem. Bem que eu falei que elas estavam aprontando alguma coisa no começo do vídeo. Isso não é vídeo. É um episódio, Gi. Verdade. Mas olha só, público super jovem. Pelo menos vocês perceberam que é muito melhor estudar e tirar notas boas na escola do que colar. Façam como eu. Estudem e tirem notas boas. Beijinhos. Você assistiu Lucas Tum? Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti